Tentar ganhar essa play aí, vou jogar sério galera, vou jogar sério Se puder eu vou passar algumas dicas pra vocês também Eu gosto de jogar caixa de fogo, porque caixa de fogo tem muita chance dos caras virem Hum, tomei de graça mano Caralho, o cara fez 4k Vou tentar capturar pelo menos alguém aqui Vários de ver, vários de ver Nossa mano, os caras jogaram, foi a vida em mim aqui Não mano, que zica viado, eu ia pegar o cara Mercado, vários de mercado O nosso sério não começou muito bem Não tem não, velho, mas tá bom E aí Sai fora, velho Ah velho, caverna Descide aí mano, tá em 3A, cê é em meio Tem caverna, subi no meio Tá Default Segura, segura Easy papai, bora Assim que a gente começa o jogo mano Vambora, vamos jogar o jogo sério mano Dependente, perdeu um round, normal Perdeu dois, também normal Boa 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 E aí Tão na liga A paz e aqui tropa Calma a cara o caverna o tempo vai tá rápido mano tá na boca da cabeça eu já tô pegando até na faca Bora deixa entrar meio não rapaziada tem a minha cabeça uma com a cabecinha bem mal e ele caverna eu peguei um caverna e a palácio Nossa, caraca Vou picar a liga, hein 3, 2, 1 Tô sem visão, liga Peguei caverna Sem visão, liga Mano, passou, mas tem liga, tem liga aí Boa, pega a opa minha Boa Nossa, que bala Que bala Não, pô, manda clitar Pô, manda clitar Mano, what the fuck Você quer outro, você quer outro Vem buscar a cabecinha, vem Dentro do ar, dentro do ar Quer outro Você quer outro Mano, eu quero saber se você quer outro O que que eu estou a jogar ali, mano Vou dar mais uma pedrada Só porque eu tô nervoso Eu tô falando, não foi pedrada não Mas eu matei Segura, segura Segura Não Não. Palácio, palácio. Palácio. Passou o bombe, já. Eu já... Mano. Joga demais esse jogo, miado. Fala com ideia, gente. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de R$1.700. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do K-Drop. Tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar R$0,50 de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente, em obter gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usa código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais risco. Lá clica, você vai ganhar 10% de bônus, R$0,50 ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. R$39 e uma FAQ de R$384. Essa caixa aqui, ó, R$39. Nossa, mano. Tem meio, tem meio, tô certo. Galera. Vou passar ele, velho. Tem outro tétric. Sem nada. Sem visão do meio, velho. Canta! Mais um meio. Mais um meio, foi pro rápido. Joguei a bomba na cabeça do cara. Vem na minha. Vem na minha que eu tô cheatado. Eu tô cheatado mesmo, eu tô cheatado, Paulo. Brincando. Nossa, é só balinha! Pegado, janela, ajuda. Peguei um. eu peguei liga velho meado dois liga meado dois liga meado a janela meada boa Onde dá calma ele mano caraca me deu um não mano esse cara pelo amor de Deus que morreu de rapaziada ou vai ou não vai meu Deus do céu e pronto para gente é o azul e quando tiver acabando de moquei os cara começou a jogar bem de AWP velho e o time fazendo exec pai toma nossa cabecinha tá errado tem ajuda é bom ficar vivo fica vivo não valeu uau não 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 mano